O que é o Senhor? E Deus está te curando aqui agora Vem aqui por favor Pode louvar o Senhor Jesus com palmas Aqui tem uma irmã aqui Jesus te cura da diabetes Você quer de Deus a vitória Ou você não quer? Aleluia, não quer? Não querido, não é você Eu quero a pessoa revelada Não, não é você Aleluia, não, não é você Não quer de Deus a bênção Todo de glória, Jesus Aleluia, preste uma bênção Aleluia, aqui tem uma irmã aqui Aleluia, que me revela o Espírito Santo de Deus Louvado seja o nome do Senhor Tem uma pessoa da sua família Que um tempo atrás Aquela pessoa tomou uma esfagada Tomou, aleluia, uma esfagada O parente de uma pessoa que aqui está E Deus livrou aquela pessoa da morte Mas aquele mesmo demônio Que aleluia, que levantou Naquele dia para matar aquela pessoa Ele, aleluia, não desistiu Ele quer matar aquela pessoa Vem cá 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 Com a pessoa da sua família Disser Assassinato Num vale funk Vem aqui Pode�kor o Senhor Jesus Enquado um divre Glória a Deus Vem cá O ponto de bendice Diga amém Tem uma pessoa aqui Que Deus visita Uma pessoa chamada Renato Aleluia Você quer de Deus A vitória pela vida do Renato Aleluia A声 a Deus Já você não quer Todo dia Graças a Deus Começa então Eu quero a pessoa Revelada com Jesus, quando diga glória a Deus aleluia, quem ganha o poder de Deus diga amém, aleluia preste uma atenção, tem uma pessoa aqui, aleluia, acolhe Jesus que você sofre da sinusite e Deus te cura quem é de Deus a cura você não quer vem aqui por favor, quando diga glória a Jesus aleluia, preste uma atenção irmão, aqui tem uma pessoa aqui, você não sabe da onde apareceu tanta formiga dentro da sua casa, é formiga pra todo lado, foi enviado da matruba para tirar sua paz, dentro da sua casa, vem aqui pode louvar o Senhor Jesus, calma quando diga graças a Deus Deus está visitando uma pessoa chamada Rogério, quem de Deus a vitória para aquela pessoa aleluia, acolhe Jesus, Deus não está falando, vem cá por favor pode louvar o Senhor Jesus, calma quando diga graças a Deus preste uma atenção, aleluia aqui tem uma irmã, que Deus está livrando no seu parente, que é policial aleluia, de um câncer no fígado aleluia, agora Jesus quer de Deus a vitória recebe de Deus a bênção quando diga glória a Jesus vem aqui no poder de Deus também, aleluia Deus está visitando, aleluia uma criança chamada Mateus quer de Deus, pode louvar o Senhor Jesus com a palavra aleluia, quem tem uma irmã aqui você sente um peso terrível nas suas costas e está maligno e Jesus está jogando por terra vem aqui pode louvar o Senhor quando diga graças a Deus aqui tem uma pessoa aqui que na sua família tem uma pessoa que ele tem um espírito de televisia e Jesus está jogando por terra em nome do Senhor vem cá pode louvar o Senhor aleluia Deus está visitando uma pessoa chamada Gustavo aleluia aquela pessoa meus amados irmãos ia ter um acidente e Deus está dando livramento para aquela pessoa aleluia todo dia graças a Deus aqui tem uma pessoa aqui aleluia agora Jesus hoje Deus entregue em sua mão aleluia uma chave de uma porta aberta olha a porta de banheiro nessa porta que não é porta ali que dá para entrar cinquenta carretas amém todo dia graças a Deus bem maior do que a porta ali do César aleluia vem cá pode louvar o Senhor Jesus vem creio no poder de Deus amém aleluia tem uma pessoa aqui Jesus está te curando de uma enfermidade que você está com ela nas cordas vocais você quer de Deus a vitória aleluia vem cá todo dia milagre Jesus vem creio no poder de Deus amém aqui tem uma pessoa aqui você ia ter uma mal notícia de uma pessoa da sua família e Jesus está tendo um livramento que eu não quero não eu quero a pessoa que é verada aleluia pode louvar o Senhor eu não digo louvar o Jesus aleluia preste uma atenção aqui tem uma pessoa que tem uma pessoa que te deve um dinheiro aleluia agora Jesus aleluia agora Jesus de empresa que você trabalhou não aleluia é um dinheiro individual que você tem na mão de uma pessoa e o diabo colocou no coração daquela pessoa para te pagar e tem tempo para aquela pessoa agora está te enrolando e agora chegou o tempo de você receber o que é seu amém glória Jesus você vai receber o que é seu vem cá pode notar o Senhor Deus tanto de glória Jesus tem duas pessoas aqui em você aleluia busca de Deus saúde e Deus quer ter uma saúde aqui agora vem cá por favor vem aqui tanto de glória Jesus aleluia agora Jesus preste atenção aleluia Deus está dando um livramento para uma criança por nome de Lucas quer de Deus a vitória para cada criança ou você não quer aleluia não todo dia glória a Jesus onde que está essa pessoa levanta sua mão em nome de Jesus todo dia glória a Deus não que a vida não é você aleluia glória a Jesus Lucas aleluia pode lavar o Senhor todo dia glória a Jesus amém vem crendo o poder de Deus diga amém irmão aqui tem duas pessoas que Deus está te livrando do câncer na raiz do dente onde está esta pessoa vem cá vem aqui pode louvar o Senhor todo dia glória a Jesus amém aleluia aqui tem uma pessoa você falou se Deus se o Senhor me abençoar a minha vida financeiramente tudo o que o Senhor me dê e eu vou dar o dízimo na casa do Senhor isso foi escrito por Deus pode levantar a mão você fez este voto a Deus Deus se o Senhor me prosperar e me abençoar tudo o que o Senhor me dê e eu vou ser desilista na sua casa você vai cumprir você vai ver o que Deus vai fazer vem cá por louco amém todo dia graças a Deus vem ver o poder de Deus amém Deus está visitando uma pessoa chamada Daniel que é de Deus a vitória pra ele vem aqui pode louvar o Senhor Jesus com paz todo dia glória a Deus amém aleluia tem uma pessoa aqui aleluia agora Jesus o diabo usou uma pessoa para te afrontar só que Deus te deu muita paz e calma no momento mas o diabo usou uma pessoa para te afrontar o diabo foi lá para te atentar você mas você resistiu ele com o poder quem que é esta pessoa já foi lá para te atentar vem cá pode louvar o Senhor amém todo dia graças a Deus então Jesus ameaçou com vocês aleluia fiquem de pé vamos embora porque já está tendo quase 10 anos amém amém qualquer momento o camarada pode sair e vamos por rei tirar a mão amém aleluia agora Jesus todo dia se graças a Deus e ele espera que todo ano não vai ter ocorrido aleluia agora Jesus vamos lá aleluia agora Jesus pega na sua mão aleluia uma oferta se você tem amém aleluia agora Jesus se você pode ajudar a casa de Deus pega se você aleluia não tem Jesus te abençou da mesma forma no nome do Senhor Jesus hein graças a Deus aleluia agora Jesus não preocupe não fica triste se você não tiver amém todo dia glória a Deus glória a Jesus louvado seja o nome do Senhor eu não sei o que que isso é mulher mas você trabalha até 10 horas da noite mulher só chega depois do amém Senhor aleluia agora Jesus aleluia agora Jesus tem que chegar aqui em centro da palavra para Jesus curar que saiu das costas amém aleluia agora Jesus a palavra de Deus cura Sara liberta amém aleluia vamos chorar em nome do Senhor Jesus pega na sua mão aleluia ao inferno diz o que você trouxe para ajudar na casa de Deus amém aleluia agora Jesus vamos chorar aleluia agora Deus Deus mais rapinojo metendo o Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te nasarece meu Deus meu Pai virá abençoar meu Deus meu Pai poderosamente misteriosamente a vida meu Deus meu Pai do teu servo meu Deus meu Pai da tua serva que estar meu Deus meu Pai ajudando meu Deus meu Pai contribuindo na casa meu Deus meu Pai na obra do Senhor Deus virá apreender o devorador miséria meu Deus já faz a maldição repreender apreende meu Deus meu Pai as obras meu Deus meu Pai da macumba bruxaria feitiçaria toda a maldição meu Deus já faz a infestireza Deus vem confirmar meu Pai as promessas abençoar a vitória do céu abençoar o nosso lar abençoar meu Pai a nossa casa abençoar meu Deus já faz a nossa família abençoar meu Deus já faz toda a nossa parentera Senhor em nome de Jesus Cristo meu Deus já faz cumpra o desenho do coração deste homem cumpra meu Deus já faz o desenho do coração desta mulher realiza os sonhos meu Pai do teu povo dentro sim meu Deus meu Pai uma noite ah meu Deus meu Pai abençoada boa noite meu Deus meu Pai de repouso uma noite meu Pai me descanso na presença do Senhor ah meu Deus meu Pai uma sexta-feira sim meu Deus meu Pai completa de bênção e vitória em nome do Senhor Jesus Jesus de Nazaré Senhor da Glória repreenda queima toda enfermidade toda macumba joga por terra e abençoa em nome de Jesus Cristo o Nazaré amém tem alguém para aceitar Jesus Cristo como teu Salvador vou desviar meu Evangelho para reconciliar com Deus aqui nesta noite tem alguém para reconciliar você aleluia que era outra hora você servia o Senhor pregava a palavra de Deus aleluia ver as dúvidas ver as provação a tribulação você não aguentou o forquejou você não está desviado você está sem força para caminhar e quer fazer um conselho tem alguém para reconciliar aceitar não tem aleluia Jesus abençoa vamos chorar aleluia com Deus maravilhoso irmão preste atenção é segundo e terço eu estou aqui amém sexta-feira a partir de sexta-feira eu vou ficar doze dias fora aqui da congregação amém eu vou ficar doze dias doze noites no monte sem descer vou subir sexta-feira dia 4 e vou descer dia 16 em nome do Senhor Jesus amém aleluia agora Jesus todo dia se você quiser fazer o seu pedido faz aleluia agora Jesus eu vou ficar doze dias aleluia representando os doze meses do ano em nome de Jesus amém todo o pedido lá no Deus só desço dia 16 em nome do Senhor Jesus amém diretamente para o púlpito da nossa igreja ali na aleluia da nossa sede aleluia agora Jesus ali na venida senhora de pátio amém em nome do Senhor Jesus aonde que eu vou estar ali de manhã eu vou fazer oração da fé aleluia agora Jesus no dia aleluia dezesseis às seis horas da manhã estarei fazendo a oração da fé e descendo dali diretamente para a nossa igreja em nome do Senhor Jesus amém todo o pedido glória a Deus aleluia agora Jesus vamos orar a oração da fé glorioso Deus maravilhoso eterno Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré vem meu Deus já Pai o abençoar confirmando meu Deus já faz a vitória abenço meu Deus já Pai um grande milagre sim meu Deus já Pai meu Deus abençoando o teu povo com toda sorte e bênção no céu no estando meu Deus já faz uma noite sim meu Deus meu Pai aleluia de muitas conquistas e realizações Senhor Jesus querido abençoe teu povo meu Deus já Pai neste final de semana este meu Deus já Pai feriado meu Deus já faz quem vem aí Senhor Jesus da passagem meu Deus já Pai de ano toma nossa família nossa casa limpa meu Deus e guarda abre Deus porta nesse ano de 2019 aquilo que não aconteceu meu Pai vai acontecer na nossa vida e na vida da nossa família em nome de nosso Senhor e salva a tua Jesus Cristo bem você sabe qual é o tema da campanha lá proteção vai ter um pastor aqui todos os dias amém e eu vou orar do monte toda a segunda na segunda quinta aleluia eu vou orar do monte que vai ter na igreja ouvir o telefone amém pastor que vai estar aqui vai colocar o microfone o telefone aqui aleluia no microfone eu vou orar via telefone do monte aqui pra dentro da igreja e o nome do Senhor Jesus amém para todas nossas igrejas todo dia glória a Deus o tema da campanha é aleluia agora Jesus Deus faz do impossível o possível amém todo dia glória a Jesus então você vai fazer doze pedidos a Deus cada pedido representando um mesmo amém aleluia agora Jesus tudo aquilo que você fala aleluia que parece ser aleluia impossível a você amém diga comigo a paz do Senhor Jesus paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus que Deus abençoe e vocês estejam uma ótima noite viu vocês em toda a família você tem que vir no culto aqui viu meu jovem não vem só na oração da fé não Deus tem obra com você bem Senhor Jesus darás meu Deus de a paz vitória confia meu Deus de a paz abenço milagre meu Deus de a paz da vida essa criança livre o Senhor Jesus guarda faça com que meu Deus de a paz que essa criança vem crescer meu Pai na tua presença cheia da graça da unção e do poder do Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pai abençoe a vida do teu servo meu Pai cobre o teu filho quando o sangue dá a pena a vitória coloca na mão do teu filho meu Deus de a paz a bandeira da vitória a chave da bênção Deus realiza o sonho deste homem venha operar com grandes maravilhas sim meu Deus meu Pai coloca meu Pai os inimigos o adversário dele por terra sim meu Deus meu Pai prepara meu Deus de a paz uma mesa para o teu servo meu Pai da presença dos inimigos dele Deus confirma as tuas promessas da saúde abre porta e prospere em nome do Senhor Jesus meu Deus abençoe a vida tua filha a qual o sangue dá a pena a vitória livre meu Senhor Jesus abençoe meu Pai a tua serva com toda sorte mesmo do céu tu sabe do que ela precisa busca meu Deus de a paz do mundo meu Deus de a paz veja essa é a melhor mão do Senhor meu Pai eu profetizo meu Pai de ter mil vidas claro esta família abençoada no nome do Senhor Jesus meu Pai abençoar a vida meu Deus de a paz da cidade joga por terra meu Deus de a paz as obras meu Deus de a paz as obras Jesus querido arranca meu Deus de a paz esta na forma nas costas do céu esta na forma nas costas do céu sai da minha cabeça do inferno sai das costas dela em nome de Jesus sai da vida do esposo dela também cabeça sai da vida daquele homem chum do inferno sai da vida daquele homem em nome de Jesus sai de dela naquela casa sai em nome de Jesus Senhor Jesus abençoe filho meu Deus já faz a vitória abenço meu Deus já come lá terminando queimando repreendendo todo o mal pelo poder meu Pai da oração pelo poder que era o teu sangue Jesus contigo meu Deus de a paz dessa vitória o milagre do céu sobre a vida esta mulher em nome de Jesus meu Deus que te faça toda a maldição toda a alva contrária meu Pai das trevas também meu Deus meu Pai do inferno Jesus querido sim meu Deus meu Pai abençoe tua filha com toda a sorte e bênção no céu virás operar de uma forma gloriosa grande toda especial isso abençoe a ela e abençoe a família Senhor Jesus que está essas fotografias hoje meu Deus quebra as maldições lança meu Deus e eu passo para a terra tudo o que não presta a Deus não é não provei do Senhor Jesus querido virás meu Deus meu Pai realizar o sonho do teu filho cumprindo o desejo do coração do teu cérebro venha operar de uma forma gloriosa grande toda especial dando saúde abrindo o poder prosperando em nome de Jesus Pai abençoe a vida de João copo no sangue confirmando meu Deus e a paz a vitória a bênção meu Deus e o bom milagre o céu Jesus querido estar meu Deus e o Pai na mão dele este movimento vem meu Deus e o Pai e o Pai e o Pai Obrigado.